A surpresinha aí, chega no fasto, ó, pior que tá moiadinho ainda, a viluda pariu, se for uma menina tá bom, que ia ser de inseminação, se eu explodir esse FM, se eu inseminei um, saiu de gersa ou macho, esse aqui é de girolando, viluda, eu vou mexer com ela, deixa só eu ver o que que é. Aí, eu tô te falando, é de sorte, deixa eu levantar a saia dele aqui, FM, macho!